vídeo novo silenciano, Togoro na área, estamos aí treinando, o primeiro treino do dia, hoje é quarta-feira, estamos aí, vamos mostrar como está o shape atual, está vindo, o que vocês acham? Hoje é quinta-feira, amanhã é feriado, vou ir para o Folianópolis hoje, então acompanha aí, estamos juntos, será que o pessoal vai falar disso aqui, não vamos ver? Caraca, rapazes, quem me acompanha desde o início do canal, tipo assim, vai ficar igual eu, galera, eu postei que eu estava treinando ontem na Smart, tipo, brotou umas 10 pessoas, postei que eu estava treinando aqui na Smart, mano, veio umas 20, velho, e tipo, onde eu vou na rua, galera, ô, Togoro, 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 é difícil lidar com isso, está sendo difícil agora, né, muitas vezes, tipo, que nem eu estava na esteira, fazendo o meu cardio focado, respondendo meus e-mails, né, respondendo a galera, respondendo meus patrocinadores, e a galera, tipo, ô, tem como separar a esteira para tirar uma foto, e tipo assim, às vezes eu estou muito focado ali, né, no trabalho, eu estou no pré-treino ali, louco, e eu paro, tenho que dar toda atenção, porque eu sabe que o meu maior medo, é tipo, tratar mal alguém sem querer, e a galera sabe, mano, a galera que cola comigo, que sai de casa na chuva, para ver o Togoro na academia, é um fã, né, não é um seguidor, eu tenho muito medo de, às vezes, ser rude com a pessoa, ou a pessoa não saber que eu estou na correria, né, então, galera, se às vezes eu ser diferente, sei lá, é que eu estou na correria, realmente, que nem ontem, eu estava indo no banco, resolvei problema de BO de conta, coisa, né, eu estou em outro estado, foi totalmente, e tipo, do banco até o outro banco, eu tirei umas seis fotos, e tipo assim, eu estava focado, o banco ia fechar, e eu, desculpa, mas eu tenho que ir no banco, às vezes a galera não entende, né, então, realmente, peço desculpas aí pela nossa correria, mas estamos juntos, tento atender a todos, a farmácia aqui, comprar uma escova de dente, uma escova de dente não é odorante, é nóis. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, ó, que chegou pra nós aí, Folianópolis, pesado, né, acho que aqui é baldão pra colocar a bebida, eu não vou beber hoje, eu vou tentar fazer um trabalho legal com a bebida aí, dá pras mulheres, é o que nós ganhou do kitzão, Folianópolis, ganhamos também o Prudence, ó, o Tuguru não usa a camisinha, caralho, o Tuguru, ó, o bruxo, fica quieto, o bruxo, né, é um amofolia, top, nosso abadá de hoje, só vou ficar hoje, isso aqui é o que, até tem uma breja, né, então, galera, vou realizar o sorteio aqui também, né, o sorteio da, do Iphoria, que tá rolando lá no meu Instagram, vou postar no Stories ao vivo aqui, vamos ver quem vai ganhar. Ajuda de vocês, mano, eu deixei minha corrente com a Geas Gold pra pulir, né, é daqui de Floripa, e vou pedir a ajuda de vocês, vamos ver como é que ficou, ó, se tá brilhando mais, peraí, ó, nossa, tá brilhando, hein, velho, olha, é ouro, e ela é maciça, não é, ela é oca, parece que é oca, eu acho que não manja muito, só que ela é, não tem feixe, né, mano, caralho, então, deu uma limpada nelas, e tem a minha pulseira também, não sei se você viu no vídeo anterior, mano, mas o Instagram deles tá com 50 mil seguidores, ia pedir ajuda de vocês, mano, se eles chegarem a 70 mil, eles vão fazer um anel bruxo de ouro e uma pulseira, mano, com a chance de vocês lá me ajudarem, e outra coisa, eu preciso da ajuda de vocês, eu queria que vocês mandassem direct pra eles, com uma foto de alguma pulseira ocorrente que vocês comprariam do site deles, né, pra gente trabalhar o marketing aí em 2020 pra eles, fazendo algumas coisinhas relacionadas à academia, então você que tá junto, mano, vamos ajudar o Togoré a bater 70 mil no Instagram deles, tem 50 mil já, né, e aí, a pulseirinha já tá aqui pro rolê, a pulseirinha do Jets também, já tô, já já vou tomar um banho, tô com o Lianópolis, também tem evento, já vou ter que arrumar isso aqui e sair correndo, felas, é bagunça. Galera, eu ia precisar muito da ajuda de vocês, conversei com a galera da Joias Gold, eu vou enviar essa caixa pra eles, mano, tem 10 mil colantes, mano, os novos aqui, ó, quebrada venceu, borboletinha pesada, mano, e o seu único objetivo é seguir a página do Joias Gold e mandar direct com o seu endereço certinho, mano, nome, endereço, número, cidade, cidade, CEP, mano, não manda errado pra fazer zuculante volta, dar mó B.O., né, porra, o cara não sabe mandar o próprio endereço, velho, fico puto com isso, então manda o endereço que você compra qualquer coisa pelo Mercado Livre, qualquer coisa, no site. E só seguir a Joias Gold, mano, batendo, você tem que tá carizando me dar a corrente um anel bruxo, mano, preciso da ajuda de vocês. Pesado em contrapartida, eles vão mandar um colante pra vocês direto lá, né, os colantes vai pra eles, e não é só esses, mano, vou mandar mais quatro. Então, Fideriza, continua o vídeo, fê nóis. Treino, velho, pré-treino diferentão, é pra aguentar a noite, velho, que eu não vou beber, mano. Eu vou colher a Nop sem beber, eu vou de pré-treino, pelo menos, ó, velho. Bater a brisa no meio do rolinho. Ó pra estar o rapaziada aí que faz um ano do Instagram, sem tavara, tem uns rapaziada aí que tem uns Instagram forte, tá aí no meio, também no meio, misturado, só vou curtir o dia de hoje. Também com as parceiras VIP do VIP, também com o nosso consumo aqui, só vou pegar de água. Porra, Thiago Ribeiro, passou de deveria pro Toguro, né, mano? Tá bom, entrando pro Florianópolis aqui, acesso top. Legal que eu consigo gravar pra vocês aí, ó, tranquilão, gravo no meu celular mesmo, conteúdo exclusivo pra vocês. E bora pra cima. Nós ganhamos consumo de 500 pau, né? Vamos ver o que que tem aqui de garrafa. Ó, dá pra pegar uma dessa, velho. Gin. Ó, tem até espumante, velho. Ah, vou pegar essa porra aqui, ó. 500 pau, velho. Uma chance, fellas. Espumantezinho. Eu não tô bebendo mais, dá pra curtir. Espumantezinho. Gin. 420. Cada pessoa ganhou 500 reais em... Tu pode gastar aqui no camarote. Foco pra caralho, né? Vou gravar um pouquinho pra vocês aí. Folianópolis. Tava aqui no passado. Tamo esse ano novamente. Dona da página, Cento Avara. Tá tirando a fotinha aí. Tamo na pista aí, ó. Pistão. Folianópolis. Tá começando ainda, chegamos cedo. Tá louco, bruxão. Você tem que maneirar um pouco, pai. Tomar uma água. Tamo junto. Vou comprar uma batata doce. Um whey. Vou misturar e vou... Não, 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 não. Consideração. Satisfação. Tô, aqui é quebrada, né, pai? É nóis, paixão. Amélia, Amélia, tá aqui. Amélia, tá aqui também. Vamos, vamos. Tamo junto. Um hamburguizinho aqui pra dieta. É fit esse hambúrguer aí, pai? Não, esse não. Porra, velho. Mas vou comer só hambúrguer, ó. Dá pra tirar o pão e a coxinha, ó. Só no camarote tem isso aí? Ah, bom pra saber, rapaz. Tamo junto aí, ó. Falou? Não, agora não. Só se... Tô de dieta. Acabei de comer. Obrigado, hein. Tacado. Tacamos. 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 Quase cai. Quase. Tacamos no rolê, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coral, invadindo. Invadimos o final é, pai. Chama. Vamos, geral, chegou. Chama. Tchau, tchau. Tchau aí, galera. Pega a visão. Trio do Jamil, banda Jamil, ó. Só estudar na plataforma. Tinha que tá vazio hoje, quinta-feira, mas é véspera de feriado. Não tem alguma parada pra comer aqui, nada fit, velho. Tem batata frita, hot dog, sei lá o que, guacamole. Porra, mano, vai ter um sushizão, velho. Agora é o Léo Santana, velho. Tamo aqui no busão dele. É o Léo Santana, velho. Tamo indo embora aí, galera. Sete horas da manhã. Saí do evento. Folianópolis, vim direto pro aeroporto. Correria total. Ficou pro aeroporto. Já tô no aeroporto, né, o Alemão? Acompanha nós lá, Alemão? E os treinos, tá indo, pai? Nós, vou nada. Tá indo mesmo? Não, não, nada. Tá parado. Tá parado, né? Tamo indo no aeroporto. Aeroporto novo aí de Floripa. Partiu Porto Alegre. Correria total, velho. Tamo voando. Nem dormi direito. Dormi umas duas horinhas. E já tamo no foco aí pra cobrir esse evento. Pelotas. Acabei de ir em Pelotas. Comprei uma aguinha. Sempre utilizo no meu treino, né, um litro e meio de água. Tamo em frente aí à rede matéria-prima, suplementação. E o cara tem uma academia, velho. Eu fico muito feliz em fazer eventos em pessoas que venceram na vida. Em pessoas que têm um empreendimento que há de se espelhar, né? Onde você olha. Eu sempre olho tudo com um olhar de motivação, aprendendo tudo. Tem pessoas que olham o negócio de outras pessoas falando, porra, o cara tá ganhando grana. Pô, o cara tem uma academia do lado da suplementação. Pô, vou invejar? Não. Eu olho, analiso e falo, pô, o cara acertou nisso. Muito parabéns. Quando eu vejo algum erro, eu vejo que o cara me dá uma abertura. Eu falo, porra, porra, você não faz isso? Então eu tô sempre ajudando. Isso, mano. Minha vida evoluiu demais, mano. Demais. Quando eu tirei essa palavra inveja da minha vida. Quando eu tirei essa palavra ruim. Quando eu tirei coisas ruins da minha vida. E sempre penso pelo lado positivo. Sempre penso que é motivação. E acredito e afirmo que essa palavra, essa força, essa energia, a positividade, mano. É o que move o mundo, é o que move o sucesso. Ai, tu, Guri, você passa? Não, Bruno. Tá de boa, irmão. Tô motivando a galera e mandando uma palavra real. Que muitas vezes, a cada dia que passa, nós esquecemos dessas palavras. É honestidade, né? Positividade, energia positiva, coisas boas, né? A gente já acorda com coisa ruim, já acorda com coisa ruim, amigo, com inveja, querendo pedir dinheiro emprestado e não pagando. Vamos perdoar. Vamos treinar. É nóis, felas. Acompanha o canal que você vai vir em produtividade. Vamos pra outro ramo agora. Vamos treinar agora. Tamo junto. Partiu, é nóis. Acabei de fazer evento aqui em Pelotas, 13 anos. Quantos quilômetros de Porto Alegre? 250. 150 quilômetros de... Desci em Porto Alegre. Peguei o carro, 250 quilômetros. Fiz o evento. Tô voltando agora pra Porto Alegre novamente, porque amanhã tem evento em Porto Alegre. Das 5h às 7h. Depois eu volto no mesmo dia, velho. Coralhinha total. Segunda-feira tem gravação de clipe, mano. Mais um aí pra conta. Segunda-feira em Santos. Essa lá na Pocahainha. De Yuri Castro vai estar com a gente também. Ele veio que produzir o Iktar no canal. Aí você que tá junto vai acompanhar. Então é isso. Tô tentando dar uma dormida. Partiu, Porto Alegre. Depois de ter feito o evento em Pelotas, né? Eu desci em Floripa. De Floripa. Fiz o evento em Folianópolis. No Folianópolis. Vim pra Porto Alegre. Uma hora de voo. Pousei. Peguei o carro. Com o vendedor. Mais 3h30 de evento. Treinei. Hoje eu treinei também. Fui pra academia. Antes do evento. Fiz meu cardio. Treinei. E voltei de carro pra cá. Mais 4h. E hoje eu tenho um evento. Hoje não. Daqui a pouco eu tenho um evento. Em Porto Alegre. Depois volto pra São Paulo. E segunda. Tamo no corre. Tá aí. Pra gravação do clipão, mano. Então vou dar uma descansada. Vou ver se arrumo alguma coisa pra estudar aí. Pela rua. Tamo em Porto Alegre. Bagunço. Hotelzinho de boa. Pela dificuldade sempre. Treinar nas Smart, né, mano. Eu não tenho plano Smart, né, velho. E na Smart eu sempre utilizo aquela frase. Pobre louco, né. O que é o pobre louco, mano? Pobre louco é aquela pessoa. Na Smart que espera um amigo que tem um plano Black. O plano Black pode liberar alguém. E você que me acompanha sabe que sempre eu entro nas Smart por esse esquema, né, mano. Mas é pobre louco. E eu vou ter... Tô aqui esperando alguém, né, mano. Pra falar. Ô, Toguro. Te conheço. Pá. Consegue liberar pra nós. Aí já chegou. Consegue liberar pra nós. O cara dá o dedinho Black lá e nós... Nós entra, né, mano. Então tamo aí na Smart. Hoje é... Sabadão. Hoje eu tenho evento em Porto Alegre. Acordei mais cedo hoje. Já fiz meu cardio em jejum, né. Primeiro cardio em jejum. Vem andando até a academia. Dois quilômetros. Vamos ver se nós achamos um plano Black aí pra treinar. Tem plano Black lá pra liberar nós? Não tenho. Porra, meu amigo. Mas tem alguém que tem? Tem. Consegue ver alguém? Claro. Porra, então é seu pobre louco, mano. Desenrola pra nós aí. Mora em Porto Alegre aí, corre. Mora em Via Mão. Aqui do lado. Aqui do lado. Vai treinar hoje aí? Boa. É, nós. Vê se descone um plano Black aí que eu tô louco pra treinar. Claro. E aí, Totoro. Aí, o quê? Tem minha amiga aqui no plano Black. Tem plano Black aí? Eu te libero, cara. Mas só se tu topar pra fazer um treino de perna comigo. Aqui, mano, é perna, velho. Vou apagar uma bolsa aqui. Olha quanto que é a bolsa aqui. Caralho, 20 conto, mano. Não dá não, mano. Acho melhor treinar a perna, mano. Vai pegar, cara? Bora lá, velho. Vai pegar, cara. Pô, você quer me ferrar, velho. Falei, só queria liberar o dedinho dela aqui pra esse dedo. Só pra eu liberar aqui. Aqui, ó. Vem pro treininho, vem. Mas você vai treinar o quê hoje? Dá pra treinar bíceps, ó? Não. Porra, mano, olha o tamanho do... Dá pra dar uma voltinha, hein? Mano, olha o tamanho, Dilma. Você tá louco, pai? Ali, não pode fugir do treino de perna. Hã? Não pode fugir do treino de perna. Porra, mano. Vou treinar porque eu não quero pagar 20 real. Senão eu... Porra, mano. Eu vou fazer esse plano aqui só pra não precisar treinar perna, né, mano? É isso aí. Vamos ver no que vai dar isso aí. É, quer me ferrar. Me metem, só queria treinar de boa, mano. Esse é o joelho, né? Espera aí. Você fez quantos repetições? Fiz 30 repetições por aquecer o joelho. 30? 30. Eu não vi você fazendo 30, não. 30 repetições. Tchau, tchau, tchau. Que carga você aqui é? Você que manda. Quantos repetições? Você que manda, você é a professora hoje. Vamos embora. Deixa eu comentar como é que faz. Comentar? Nem começou o treino. Ai, meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Comendo pizza. Ainda, assisti. Manda, grava aqui no ensino. Para. Deixa eu gravar na bunda, por favor. Gravei. Não resisti. E aí, eu vou gravar na bunda. O quê? Não filma a minha bomba. Foco na coxa. Tá. Acosto, deixa comigo. Filma no acosto. Beleza. That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate a plot in my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. All them feed niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. E aí, fellas? Melhor que a Boxster? O que vocês acham? Tamo aí, na negociação, aí, ó. A Boxster. Você vai de qual, pai? Boxster ou Camaro? Eu vou de Camaro, né? Quebrada venceu. Ó, o vendedor da 3. E aí, Espetor Bugiganga, gostou do carro? Gosto. Será que os caras aceitam suplemento ainda? Tamo aí, fellas. A busca do novo conversivo do canal, mano. Será que vai esse, fellas? Caralho, a barca, hein, mano? Caralho, a barca, hein? Qual a chance, fellas? Que ano que é o carro, pai? 14 e 14. 14 e 14. Camaro. Qual a chance, fellas? Tomou em Porto Alegre. Viemos jogar o camaruzinho. Bonito o que você acha, fellas? Mas vai precisar vender a XJ, véi. Acabei de adiantar meu voo. Era pra sair 10h20, adiantei pras 9h. Correria, né? Tô indo agora direto pro Portão. E bora produzir. Feriado hoje, né? O aeroporto tá vazio. E deu pra fazer tudo que eu... A viagem tranquila, fellas. Aconteceu os três eventos. E parte o caso. Pouso aí em São Paulo. Acabei de pousar. Vou tranquilo. Uma hora e ventinha. Acabei de adiantar meu voo. Cheguei até cedo, 10h30. Já mandei mensagem pra galera do Sagrado Lounge. Foi o pessoal da plataforma hoje. Eu vim produzindo uma música, mano. Produzindo, assim, a letra da música, né? Eu vou pedir ajuda de vocês aí, mano. Se for compositor, quiser somar com a gente. Produzindo. Nós já temos o veículo de divulgação, que é o nosso canal. Então, só falta mesmo bater aquele hit, né? Acabei de pousar. Vou pegar minha mala. Partiu o caso. A hornet. Eu tirei o canela seca dela e deixei ele só. Só o cotoquinho aqui, ó. Igual da XJ. E como vocês viram aí, fellas. Estamos negociando aí os carros, né? E eu vou precisar vender a XJ, mano. A XJ e a... A... Pantera Negra, né? Eu vou deixar o WhatsApp, né? Do Vesgo. Eu queria que vocês entrassem em contato. Somente se vocês quisessem pegar a moto, né, mano? A moto tá zera. Olha quantos quilômetros ela tá, mano. Cinco mil quilômetros. Acho que é a moto mais nova aí da venda. Nem sei se eu vou vender também, dependendo da proposta. Comprei os dois pneus novos. Gastei uns três mil acessórios aí, né? E... Essa moto é do Derrota, que eu acabei comprando, né? Porque ajudar ele no negócio. Fizemos um vídeo lá que ele vai perder a moto. Então, tem esse rolo todo, mas ela tá quitada, né? Já dei a moeda pro Derrota também. Independente se ele meteu o chip numa moto, já é minha. Ele pegou essa moto numa dívida. Eu acabei pegando, gostei da moto. Moto zera, né? Acabei utilizando no canal também. Ele acabou fazendo aposta. Mas se ele perder, não meteu o chip pra devolver o dinheiro. Por aí vai. E tem a Pantera Negra, né? Mas tá no meu nome já. Tá tudo certinho. Eu dei o dinheiro pra ele. Falei, vou usar de conteúdo da moto, né? Só que me apertei agora também. Quero ver se esse carro aí se eu lanço. A hornet eu não vendo, não. A hornet é... Eu gostei... Opa! A hornet tá com seis mil quilômetros. Então, é isso, galera. Eu tô finalizando o vídeo pra vocês. Quero agradecer a todo mundo que tá junto. Todo mundo que tá acompanhando. Se você realmente quiser ficar com a XJ e a Pantera Negra, manda mensagem, entrega em mãos aí, São Paulo. Vem com nós. E a XJ, eu não sei. Dependendo da proposta aí, qual coisa, eu faço alguma coisa. Tamo junto, Fela. Valeu!